E essa vai especialmente aos corações apaixonados Comigo, La Pauzinha Vamos nessa, irmão Quantos mistérios tem um coração de uma mulher Nunca ninguém decifrou São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão O medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do teu coração Caeça, apego, ódio Dentro do teu coração Angústia, medo, ilusão Dentro do teu coração Paixão, pesão, delírio Põe a vontade contida nas paredes do peito Dentro do teu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher E essa aqui é especialmente ao meu amigo Zequinha Lá em Paramarim, em Suriname Um abraço especial também ao meu amigo Paulo da Superfrango Que tá curtindo o Silvio Max Um abraço a você, meu irmão Rocha! Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Não quer ninguém nesse flor São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão Medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do teu coração Carência, apego, ódio Dentro do teu coração Angústia Medo Medo Ilusão Dentro do teu coração Paixão Tesão Belírio 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 Põe a vontade contida nas paredes do peito Dentro do teu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Belírio 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 Dentro do teu coração Belírio 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revistas Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você O meu coração está escrito assim Que o amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revistas Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Não se liga em papo de TV Não vai ter fim Não vai ter fim O amor nunca, nunca, nunca vai Não vai ter fim Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Cadê você? Há quanto tempo a gente não se ama? Não sei porquê Será que andam falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? Será que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Será que distanciou você de mim? Ah, o que será? Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Cadê ik 132, que prova em Haven? Há quanto tempo a gente não se ama? Não sei porquê Será que andam falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou nosso amor morreu? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Na hora do adeus, alguém vai ficar na saudade Dura é encarar uma separação Se a culpa é do destino ou do coração Mas tá sofrendo não tem outra explicação Tá ferrado? Se alguém vai dar conselho pode atrapalhar O caso é do juiz e se souber julgar Se a paz, a união nunca prevaleceu Tudo errado Não, não posso jurar Se eternamente vou te amar Impacto de um casamento É difícil de respeitar Te amar é tão simples dizer Desejo ninguém pode esconder O amor só se descobre na cama Na hora do prazer O amor só se imagina Provação Muito comprida Emagre Se domuz O amor só face Pule o Meu chin Meu Deus o que fazer, se ela quer casar comigo Não me conhece bem, só pensa que sou bom marido Se acaso amanhã, surgiu uma adversidade Na hora do adeus, alguém vai ficar na saudade Dura é encarar uma separação, se a culpa é do destino ou do coração Estar sofrendo não tem outra explicação, aferrado Se alguém vai dar conselho pode atrapalhar, o caso é do juiz e se souber julgar Se a paz, a união nunca prevaleceu, tudo errado Não, não posso jurar, se eternamente vou te amar Impacto de um casamento é difícil de respeitar Te amar é tão simples dizer, desejo ninguém pode esconder O amor só se descobre na cama na hora do prazer Não, não posso jurar, se eternamente vou te amar Impacto de um casamento é difícil de respeitar Te amar é tão simples dizer, desejo ninguém pode esconder O amor só se descobre na cama na hora do prazer Música Música Legenda Adriana Zanotto Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque tudo teve fim Não, não, não E hoje eu estou sozinho Sem os teus carinhos Sem os teus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque tudo teve fim E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho E o nosso amor é tão feliz E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Não Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim meu amor A minha vida mudou sem você do meu lado Sei que o erro foi meu não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando É isso aí Nesta vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa que fica Se não, eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim Volta pra mim meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nesta vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando Por favor, não vá I love you E deixa quem fica chorando Te conhecer Foi um sonho Tão lindo Que a gente não consegue esquecer Te conheci Te conheci Numa festa De amigos Coisas da vida E aí pintou um clima E aí pintou um clima Foi tão bom de conhecer Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor 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 Por você eu fui Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conheci Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Amor Por você eu fui Me apaixonar Esta noite eu não dormi Só pensando em você Descobri em teu abraços Um pedaço do infinito Entre beijo, abraços e gritos Conto estrelas no teu corpo Põe um sol Põe um sol na minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Amar você Amar você Descobri em teu abraços Descobri em teu abraços Um pedaço do infinito Entre beijo Entre beijo Tanto estrelas É gostoso demais É gostoso demais É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Amar você Desconfiar Desconfiar Logo vem o sufoco Tava bom demais Pra ser verdade É como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola é demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Com você Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo É não é Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar um namorado novo Tava bom demais Pra ser verdade É como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola é demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Tava bom demais Pra ser verdade É como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola é demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar um namorado novo Que eu vou procurar um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Se vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar um namorado novo Chega mais moçada Mais um sucesso que eu sinto mais Ao vivo pra você se apaixonar Se bora lá, pauzinho, irmão Essa história se passou Quando eu deixei o meu grande amor Naquela estação Sorrindo Um dia lindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi O meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali Sorrindo E eu fiquei Me consumindo Mas se você Já teve amor E um certo dia Lhe deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do alto que fez Esta canção Essa história Essa história Se passou Quando eu deixei O meu grande amor Naquela estação Sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi O meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando No vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali Sorrindo E eu fiquei Me consumindo Mas se você Já teve amor E um certo dia Lhe deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do alto que fez Esta canção Ai como sofreu Meu coração Ai como sofreu To alto que fez Esta canção Foi eu quem fez Esta canção Ai como sofreu Meu coração Ai como sofreu Eu não sei dizer sem datiano Por que faz tanto tempo que você se foi Pra mim o nosso amor não mais existe Só sei com o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se é que você me ama Volta aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Eu não sei dizer sem datiano Por que faz tanto tempo que você se foi Pra mim o nosso amor não mais existe Só sei com o encontro de nós dois Só sei com o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se é que você me ama Se é que você me ama Volta aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Se é que você me ama Volta aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Siga o Max mais uma vez Falando de amor e de paixão Pra essa moçada do meu Brasil Um abraço Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Nos meus braços e não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu Dizem tanto amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei Que eu fosse me apaixonar Outra hora Eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora Eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Se viu o Max ao vivo mais uma vez Falando de amor e de paixão Pra essa galera linda do meu Brasil Um abraço especial Meu amigo Vitor Produções Tá em Boa Vista, Roraima Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Voltava correndo e ficava Nos meus braços e não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre E agora quem sofre sou eu Você não acreditou Minha querida Outra hora Eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida 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 Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe, nuvem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Civil Marx ao vivo e essa aqui especialmente A toda moçada que estão apaixonados Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe, nuvem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Sinto Marx ao vivo Pra você se apaixonar Querida, Deus feitiço me pegou Eu não posso esquecer os beijos seus Ainda que nossa amizade Ainda que nossa amizade acabe Mas ressuscita um amor que já morreu Vivemos nossas brigas de amor É, depende de você me respeitar É, lembre-se que nós fomos pobrezinhos Deus fez a nossa vida melhorar Sinto-me tão feliz junto contigo Que Deus não faça nossa vida piorar Essa é a verdade Do que se passa em minha vida Deus também pode saber Meu grande amor é você Pode crer, pode crer Minha querida Os teus feitiços São teus olhos encantador Essa é o meu teu coração Abandonar essa não És o meu único amor Querida, Deus feitiço me pegou Eu não posso esquecer os beijos seus Ainda que nossa amizade acabe Mas ressuscita um amor que já morreu Vivemos nossas brigas de amor É, depende de você me respeitar É, lembre-se que nós fomos pobrezinhos Deus fez a nossa vida melhorar Sinto-me tão feliz junto contigo Que Deus não faça nossa vida piorar Essa é a verdade Do que se passa em minha vida Deus também pode saber Meu grande amor é você Pode crer, minha querida O teu feitiço São teus olhos encantador É só meu teu coração Abandonar essa não És o meu único amor É só meu teu coração Abandonar essa não És o meu único amor Música 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 Ela chorava, seus prantos rolavam, caía no chão E me despedi, ela me disse adeus, e apertou minha mão Ela chorava, seus prantos rolavam, caía no chão E me despedi, ela me disse adeus, e apertou minha mão E essa vai pra toda moçada do meu Brasil Se filmar que saiu vivo, mais um sucesso apaixonado pra você Rocha, nega! Eu vim só pra assistir teu casamento E vim só pra também comemorar Eu quero que seja feliz com o outro Não quisesse ser a dona do meu lugar Agora que estou em tua presença E vim só pra lhe dar meus parabéns Ela me deu a mão se lamentando Casei com outro, mas amo você também Ela me deu a mão se lamentando Casei com outro, mas amo você também Ela chorava, seus prantos rolavam, caía no chão E me despedi, ela me disse adeus, e apertou minha mão Ela chorava, seus prantos rolavam, caía no chão E me despedi, ela me disse adeus, e apertou minha mão E me despedi, ela me disse adeus, e apertou minha mão E essa mãe pra toda moçada apaixonada Que curte Silvio Maxi Mais uma gostosa pra você Fui pisado, maltratado e abandonado O meu rosto está enrugado De sofrer por esse amor A minha vida tem sido um inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo, tentei até o suicídio Cortando meus púlcios pra chamar sua atenção Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Meu Deus Arranque do meu peito essa dor Meu Deus Arranque do meu peito essa dor É meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Fui pisado, maltratado e abandonado O meu rosto está enrugado De sofrer por esse amor A minha vida tem sido um inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo, tentei até o suicídio Cortando meus púlcios pra chamar sua atenção Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Meu Deus Arranque do meu peito essa dor Meu Deus Arranque do meu peito essa dor Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver 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 Até o meu castigo ter que viver Tentando minhas Se é meu castigo ter que viver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri